Festa e muita comemoração Um dos clubes mais tradicionais de Divinópolis faz aniversário É a Escolinha do Flamengo Flamengo tem uma história vasta de muitos títulos e conquistas E também de muitos jogos importantes pela camisa rubro-negra de Divinópolis Um gol desses 89 anos, eu faço parte de 40 anos do Flamengo Eu vim pra cá em 1985, onde eu abracei esse clube, aprendi a amar e a passar Depois de diversos convites e outras equipes, eu simplesmente adorei ficar mesmo Eu preferi que eu sinta minha casa, um lugar que eu sinta minha casa E formando grandes atletas e grandes cidadões para o ano de amanhã Nessa data tão especial, não faltaria pessoas que fizeram parte dessa história Entre elas, ex-jogadores, entre eles, Chico Marcelo É uma história super bacana com a equipe do Flamengo E falar do Flamengo, pra nós, a gente se sente honrado É prazeroso, né? É uma felicidade que vivemos antigamente Que hoje a gente bate na tecla Que alguns dos nossos alunos atletas não vão viver o que nós vivemos Mas essa história aqui é muito bacana Junto com o nosso presidente, né? Gilson E o nosso Zé Carlos, treinador Que é uma lenda no esporte de Minapolitano Um excelente treinador Falta as palavras pra falar do currículo E dos títulos que o Zé Carlos ganhou no Flamengo E essa casa aqui que é maravilhosa Treinadores que estão chegando também Contam o prazer de treinar a equipe do Flamengo Aqui no Flamengo vai fazer um ano Eu comecei trazendo um menininho aqui dia de sábado E o Flamengo é uma paixão, é um amor A gente sente um amor muito grande E eu comecei ajudando o Zé Carlos Com fundamento com as criancinhas no intervalo E automaticamente o Zé Carlos me chamou pra fazer parte da equipe Eu sou muito grato Orgulho, alegria muito grande Eu representando meu pai Que ficou aqui quase 60 anos Morreu em 2003 Uma história linda que o Flamengo tem Hoje o Flamengo tá fazendo em agosto 89 anos E a gente prestou uma homenagem A um dos construtores do Flamengo Que é o São Antônio Valério E aproveitando também A gente fez uma homenagem também ao Zé Carlos A minha alegria de poder representar é enorme Pessoal, Flamengo Com essa história linda que tem Nós estamos aqui de porta aberta Com crianças a partir de 4 anos de idade Nós estamos aqui no centro de Divinópolis Com um patrocínio muito bacana do Anso da Maquichop Que dá muito apoio pra gente aqui Então eu espero contar com vocês aqui Com a categoria até 2010 Um, dois, três, Flamengo Só um, dois, três, Flamengo BoaICK Boa mussi Boa 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 Boa